Aonde tem vaquejada, tem a roda o seu O vaqueiro apaixonado, botando pegado Vamos simbora! Ô cumpade, vamo ali convidar a mulherada Que hoje tem vaquejada, tem forró, tem brincadeira Se tem cachaça, tem forró e tem mulher Meto a cara no mês, só chega segunda-feira Tindilindilindilindilindim, manda abrir as ponteiras Os tolos saem a carreira, vaqueiro, bota no chão Que emoção, meu parque superlotado E mulher pra todo lado, matando nós de paixão Tindilindindilindilindilindim, vaqueiro, cavalo e gado Negra, tô apaixonado, não tem outra em seu lugar Mulher, vem cá, me abraça e dá um cheiro Se nunca amou, um vaqueiro não sabe o que é amar Tindilindindilindilindilindim, o garçom só presta assim Traz a cana pra comparto, trecaninha pra mim E também traga cerveja pra mulherada Tem festa de vaquejada, o vaqueiro só farra assim Tindilindindilindilindilindim, o garçom só presta assim Traz a cana pra comparto, trecaninha pra mim E também traga cerveja pra mulherada Tem festa de vaquejada, o vaqueiro só farra assim Aonde tem vaquejada, forró, cachaça e mulher Eu tô no meio Oh, cumpadre, vamos ali convidar a mulherada Que hoje tem vaquejada, tem forró, tem brincadeira Se tem cachaça, tem forró e tem mulher Nê tua cara no mês, só chega o segunda-feira Tindilindindilindilindilindim, o banca abre as torteiras Os co-sai na carreira, o vaqueiro bota no chão Que emoção vê o parque super lotado E mulher pra todo lado, matando nós de paixão Tindilindindilindilindilindim, o vaqueiro cavalo e gado Nê tua cara no chão, eu não tenho pra nada Mulher vem cá, me abraça e dá um cheiro Se nunca amou um vaqueiro, não sabe o que é amar Brindilindindilindilindilindim, o gassal só presta assim Traz a cana pra comparto, trecaninha pra mim E também traga cerveja pra mulherada Tem festa de vaquejada, o vaqueiro só farra assim Brindilindindilindilindilindilindim, o gassal só presta assim Traz a cana pra com pato, traz caninha pra mim E também traga cerveja pra mulherada Tempestade, vaquejado, vaqueiro só faz